Olá, sejam bem-vindos à minha review da Cold Steel Mini Recon 1. Trata-se de um canivete de pequenas dimensões, por utilização no dia-a-dia, em tarefas duras ou abusivas. Apesar de ter dimensões semelhantes às da Benchmade Mini Griptilian e Spider Caudélica 4, esta navalha é muito mais robusta. Dimensões e peso. Comprimento total, 19,8 cm. Comprimento fechada, 12 cm. Comprimento da lâmina, 7,6 cm. A lâmina desta Mini Recon 1 é construída no aço AUS-8, que é um aço de qualidade média que retém o fio durante pouco tempo. É um aço de fabrico japonês, de características semelhantes às do 8CR3MOV chinês. Vinha bem afiada de fábrica, mas acho difícil voltar a afiá-la até cortar papel e pelo sem esforço. Isto deve-se não só ao formato da lâmina e do gume, mas também à grande espessura da lâmina. Classifico o aço com 3 numa escala de 1 a 5 e a lâmina também com 3 na mesma escala. Como seria de esperar, esta Cold Steel usa o sistema de tranca Triad Lock, que é considerado unanimemente o mais robusto de todos os sistemas de tranca. Muitos especialistas consideram as navalhas equipadas com este sistema equivalentes a facas de lâmina fixa em termos de robustez e fiabilidade. Apesar de tecnicamente diferente, o Triad Lock assemelha-se na forma de acionamento ao lockback usado pela Delica, por exemplo. Como não tenho necessidade de um mecanismo tão robusto, prefiro um mecanismo mais fácil de operar, tal como o Axis Lock da Benchmade. Classifico com 4 em 5 e classifico a operação com uma única mão, com 3 em 5. O punho desta faca é construído em G10, de textura extremamente abrasiva. Para quem usa o canivete seguro no bolso com o clipe, o G10 do punho vai destruir o bolso em pouco tempo. No meu caso pessoal, uso os canivetes no fundo do bolso, portanto esta agressividade do G10 não me afeta particularmente. Apesar de muito abrasivo, o punho de largura generosa é bastante confortável na mão. O punho não tem langarinas de aço no interior, mas apesar disto é muito robusto. Como o clipe não é simétrico, não é possível trocá-lo para o lado esquerdo do punho. A Cold Steel inclui um clipe para canhotes na embalagem. A ergonomia merece 3 em escala de 1 a 5. Apesar de ser uma navalha relativamente pequena, dá a sensação de ser demasiada navalha para as tarefas do dia a dia. A lâmina é demasiado espessa, o sistema de tranca é demasiado robusto e o punho demasiado abrasivo. Prefiro de longe a Délica, que tem um sistema de tranca semelhante, mas que é perfeita para a maior parte das utilizações. A durabilidade merece 4 em 5. É uma faca de lâmina móvel, mas o seu sistema de tranca confere-lhe uma resistência semelhante a uma faca de lâmina fixa. Só não recebe o 5, porque a camada Teflon que reveste a lâmina, desde muito cedo começou a ficar com marcas e a sair completamente em alguns locais. A nova versão deste canivete vem revestida com a DLC, que é muito mais resistente que o Teflon. Vejam o teste de tortura que a Blade & Skew fez esta navalha para terem uma percepção do que esta é capaz de aguentar. Esta é a escolha perfeita para quem pretende uma faca à prova de bala. O valor ou a relação à qualidade de preço leva a uma classificação de 3 em escala de 1 a 5. Tem um preço semelhante ao da Délica e, na minha opinião, não é tão prática de usar nem tem um aço ao nível do VG10. Claro que o sistema de tranca é muito mais robusto que o lockback da Délica, mas isto não é suficiente para justificar o preço alto. O design merece o 3 em 5. Este canivete é bem desenhado tanto ao nível estético como funcional. Relativamente à utilização tática, classifique esta Cold Steel com 2 numa escala de 1 a 5. Um canivete não deve ser usado como arma de defesa pessoal. Considere um taser, um spray pimenta ou até mesmo uma arma de fogo muito mais adequadas à defesa pessoal, pois permite a manter uma maior distância em relação ao atacante. A lâmina de pequenas dimensões desta Mini Recon 1 limita ainda mais a sua utilização tática. Já numa perspectiva de salvamento, esta faca tem algum potencial, pois permite a abertura da lâmina como única mão. Classificação final, 3 numa escala de 1 a 5. É muito bem construída, robusta e com um sistema de tranca de resistência comprovada. Apesar de todas estas qualidades, prefiro a Benchmade Mini Griptilian ou a Spyderco Délica 4 para utilização no dia-a-dia. Ambas são mais leves e refinadas que a Cold Steel. Pessoalmente não valorizo as qualidades que apresenta em relação à concorrência. A concorrência é muito invariada. A Spyderco Délica tem um preço semelhante, mas é mais leve e com melhor aso. A Spyderco Salto 1 tem características semelhantes às da Délica, com a vantagem de ser ainda mais leve e não oxidar em contacto com a água salgada. Ainda da Spyderco, temos a Bird Medal Arc 2, também com características muito semelhantes às da Délica, por um preço bastante mais baixo. A Benchmade Mini Griptilian é a minha favorita, mas é um pouco mais cara. Espero que tenham gostado desta review. Se gostaram, cliquem no botão gosto e partilhem nas vossas redes sociais. E lembrem-se, não se deixem apanhar. Assistindofera 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 Pad in Assistindofera Legenda Adriana Zanotto